Obtenha o máximo de desempenho e atualização com a placa de vídeo GeForce GT430 da EVGA. Ela vem para oferecer muitos estímulos visuais em seus aplicativos favoritos. Edite suas fotos e vídeos HD e eleve os limites da sua experiência na web com uma nova geração de placa de vídeo acelerada para navegadores. Foi construída a partir do zero para a arquitetura dos gráficos de última geração DirectX 11. Leve para casa e assista aos últimos lançamentos em filmes em 3D com Blu-ray e GeForce 3D. A placa de vídeo GeForce GT430 da EVGA possui 96 núcleos CUDA, memória DDR3 de alta velocidade, interface de memória com 1024 MB on-board e suporte integral para DirectX 11 para proporcionar uma qualidade de imagem impressionante. Também possui tecnologia NVIDIA Physics e NVIDIA CUDA para efeitos realistas e uma experiência extremamente interativa. Indicada para jogos da atualidade com a mais alta tecnologia. A tecnologia CUDA, que utiliza a potência dos núcleos de processadores da GPU para acelerar as tarefas mais exigentes, proporciona aumento de performance. A tecnologia NVIDIA Physics habilita uma categoria totalmente nova de interação física em jogos para uma experiência mais dinâmica e realista. A tecnologia Pure Video aumenta drasticamente o potencial de imagem tanto de DVD e filmes como os dos novos Blu-ray e HD DVD. Requer fonte de alimentação com 300 watts reais ou superior. Conta com uma conexão DVI, uma HDMI e uma conexão VGA. Tecno Plus Junior